O Supremo Tribunal de Justiça nega pedidos de liberdade a prefeito de Macau, no Rio Grande do Norte, preso desde o ano passado por irregularidades em contratos públicos. Repórter Kátia Gomes com mais informações. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. O prefeito foi afastado do cargo no dia 13 de novembro de 2015. Ele teve a prisão preventiva decretada durante uma operação que apurou irregularidades em contratos da prefeitura na prestação de serviço de limpeza urbana e obras de construção civil. A defesa alegou desnecessária manter a prisão e afirmou que o afastamento do cargo seria suficiente para desenrolar o processo. Mas a sexta turma do STJ entendeu que a decisão pela custódia foi devidamente fundamentada. Inclusive o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já havia alertado que quando o prefeito estava afastado, os documentos foram falsificados e testemunhas coagidas. Com isso, o STJ negou.